Venho nessa tarde Junto aos companheiros Em busca de refúgio Ao meu coração Que está desolado Quase sem esperança Pelo amor, criança Minha inspiração Sei que fui errado Por não ter paciência Da sua inocência Exigir demais Nas minhas andanças De tantos amores Entre as belas flores Ela eu quero mais Fias companheiros Dos meus desabafos Seguirei os passos Daquela que me quer Quando reencontrá-la Os teus pés beijarei E pra sempre a farei A mais feliz mulher